Olá, meus amores! Iniciando um vlog pra vocês. Fazia um tempinho já que eu não postava sobre rotina de treinos, alimentação, beleza, lifestyle, e eu sei que vocês gostam também desse tipo de conteúdo aqui no canal. Então, vim aqui dar uma atualizadinha pra vocês. Espero que vocês gostem desse vlog. Vai ficar um pouco curto, mas, assim, eu achei melhor do que não postar, tá bom? Então, já dá um like logo no início se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações e me acompanha também no Instagram, porque lá eu posto muitas coisas legais também, além do YouTube, tá, meus amores? Então, é isso. Bora conferir? Bom, gente, eu comentei lá no meu Instagram pra vocês, por isso que eu falo pra vocês me seguirem por lá, porque tem coisas que eu acabo falando antes lá, que esse ano eu estava bem focada, né, com a parte de treinos, de alimentação, estava mais focada. Eu comecei até, eu falei num dos primeiros vlogs que eu fiz aqui no canal sobre isso, que esse ano eu iria começar a fazer acompanhamento com o personal, e tinha ido nutricionista, enfim. E agora, pra dar uma potencializada ainda mais nos resultados, eu comecei meus tratamentos estéticos na clínica Miller. A clínica Miller aqui de Curitiba é uma clínica muito legal, é, assim, super moderna, além de linda, tem profissionais maravilhosos, e tem muitos procedimentos estéticos, tipo, é uma gama gigantesca de procedimentos estéticos, os mais atualizados do momento. Eu comecei a fazer o método Renata França, que é aquela drenagem, que ela é considerada 10 vezes mais potente do que a drenagem convencional. A drenagem é um tratamento super bom, eu aconselho todo mundo a fazer, porque a gente, normalmente, né, as mulheres retém muito líquido, então a drenagem, ela auxilia a desinchar, a dar aquela sensação de barriguinha mais chapada, enfim. É um tratamento super legal, sem contar que é uma delícia você receber uma massagem no teu corpo inteiro. Lá eu tô fazendo meu tratamento com a Estela, se vocês forem até a clínica Miller através de mim, façam com a Estela também. Vocês vão amar essa parte estética mesmo, de massagens e outros procedimentos não invasivos, é a Estela que faz. E tenha também a parte de Botox, enfim, gente, tem muita coisa na clínica, tem as partes também, os tratamentos mais invasivos, tá? Mas no momento eu tô fazendo mesmo a drenagem, esse método Renata França, que eu sempre tive muita curiosidade em fazer. Comecei agora, eu até gravei uns takes pra vocês lá na clínica, então eu vou mostrar. Eu acho que eu gravei com o celular de pé, então talvez fique um espaço entre as filmagens. Mas só pra vocês terem uma noção de como que é a clínica, como que estão sendo essas drenagens. E é isso, meus amores. Aí vai ter o meu treino também, vou mostrar pra vocês o meu treino atualizado. O único lugar que eu não voltei a ir foi no nutricionista, tá, gente? Então eu tô fazendo personal, estou fazendo tratamento estético. A nutricionista eu não voltei mais, porque agora eu quero começar indo no nutrólogo, gente. Quero focar mais ainda, então eu quero ir no nutrólogo. Então eu tô à procura ainda, mas eu tô seguindo ainda aquele mesmo plano alimentar da nutricionista que eu fui alguns meses atrás, tô seguindo aquele mesmo plano. Eu acho que tá funcionando. Vocês têm visto bastante melhoria no meu corpo. Eu tô bem feliz que vocês estão notando essas evoluções. Eu nem tenho comentado muito, mas vocês estão me mandando mensagem falando que minha perna tá mais grossa, que eu tô com definição, que eu tô com o braço definido. Então eu tô super feliz já com os resultados, mesmo não acompanhando com nutricionista, né, e com nutrólogo. Mas quando eu for novamente, eu vou gravar pra vocês. Quero gravar bem, assim, explicadinho todo o que vai ser meu processo, tá? Tchau! 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 Música 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 Estela, qual que é a diferença da drenagem convencional para o método Renata França? Então, o método Renata França é totalmente diferente do método convencional, são manobras, ritmos, pressão, totalmente diferente de uma drenagem convencional, ele é considerado 10 vezes mais potente do que uma drenagem normal, né, no método normal que é utilizado, que é a Volder e Leduc. Música 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 excelente, puxou mais dois, lindo, isso, ó, isso, ó, dois, segura a volta, ótimo, três, isso, quatro, cinco, seis, excelente, sete, dale um gringo, ó, oito, nove, dez, vai, 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 puxou mais dois, excelente, isso, ó, pronto, quatro, cinco, sete, seis, sete, oito, isso, ó, nove, dois, três, tudo bem, isso, quatro, não acreditam, eu fiz o almoço, fiz o meu prato, super bonito, e não filmei pra vocês o que eu almocei, sorte que sobrou, eu fiz hoje de almoço sobrecoxa, eu como normalmente uns dois pedaços no almoço, que a quantidade de proteína que eu tenho que comer é uns, umas 150 gramas de proteína no almoço, então eu fiz sobrecoxa na airfryer, gente, façam, é muito prático, fica uma delícia, só temperei com páprica, doce, sal, pimenta e alho triturado, tá, então eu fiz na airfryer, arrozinho branco, eu coloco quinoa no meu arroz, porque tem bastante proteína também, então eu fiz um arroz branco com quinoa, e só sobrou isso aqui de legumes, mas eu fiz abobrinha com cenoura no óleo de coco, alho e cebola, tá, esse foi o meu almoço de hoje. Música 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 Gente, hora da janta, eu vou comer uma fatiazinha de pão integral, aqui embaixo tem mais ou menos, não sei quantos gramas de cogumelo, mas tem bastante, eu comi meia bandeja, o céu só é a outra metade, e aí como faltou proteína ainda, eu fritei dois ovos pra mim, e daí coloquei um queijinho. Não tá bonito, mas tenho certeza que tá gostoso. Então é isso, meus amores, não deixa de curtir, né, já pedi, mas não deixa de dar aquele like, vou deixar todas as informações da clínica Miller pra vocês aqui abaixo no box de descrição, junto com o Instagram, e também junto com o WhatsApp, se vocês tiverem interesse em fazer qualquer procedimento estético, mandem mensagem no WhatsApp deles, eles são muito queridos. Música 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 Música